Um cara sendo mal atendido no restaurante de regato. Eu tenho visto isso ultimamente. Também, também, também. Acontece, acontece. O que acontece? Eu tô de fora dessa história. Não, foi engraçado, cara. Eu fui num restaurante, eu fui pra Recife tirar o visto da minha filha. Só tinha local em Recife. Aqui em São Paulo, tá demorando um ano. Aí agendou pra lá e fomos pra lá tirar o visto. Quando eu cheguei, fui lá, eu encontrei um fã na recepção. Uma graça, mãe, com dois filhos, dois garotos incríveis, jovens. E a mãe foi lá levá-los pra me conhecer na recepção do hotel, tudo. Ela descobriu o hotel que eu tava e eles foram lá. E aí eu tava indo pra um restaurante, que uma amiga indicou. Ela falou, não, não vai nesse. Vai nesse aqui, que esse aqui é bem melhor. Só que ela não me esqueceu de me falar que era um restaurante muito chique. Ai, caralho. E aí eu cheguei de regata, bermuda e chinelo. E eu tinha alugado um HB20. Você foi comer, cara. Eu fui comer, eu só fui comer, caramba. Entendeu? E eu tinha alugado um HB20. Aí eu cheguei lá no restaurante com um HB20, de bermuda, chinelo e regata, velho. E aí a experiência não foi boa. Eu imagino. A experiência não foi boa. Mas deixaram você entrar? Deixaram. Sob protestos quase, mas deixaram. Quase que não, mas deixaram. Foi Recife? Foi, foi Recife. E aí, e assim, e aí acabou que eu comentei ali, desabafei ali no Instagram, meio que brincando também. Não tava nem aí, entendeu? Brincando. Meu amigo, o que o pessoal não sabe é o resto. O pessoal sabe até só um pedaço. Antes de eu pagar a conta, o gerente já veio desesperado, Julião. Sério? É porque eu não comentei mais. O Renato postou, né, cara? Eu tava no restaurante, e aí eu cheguei e falei assim, aí eu comentei, eu contei exatamente isso aqui. Eu vou fazer aqui o papel do... Do Métri? Do Métri. É que o Métri fez assim, ó. Também não foi assim. Eu cheguei no restaurante, e assim, eu cheguei no restaurante, já era um pouco tarde. Faltava, tipo, uns 40 minutos pro restaurante fechar. E aí, quando eu cheguei, o Métri ficou parado assim, na minha frente, do tipo, você vai fazer o pedido? Aí eu olhando, eu falei assim... Aí eu falei assim, é que eu queria escolher aqui. Ele falou, mas você tem que escolher rápido, porque o restaurante, a cozinha vai fechar. E ele assim, ó, olhando. Aí eu falei assim, amigo, você pode me dar licença, por favor, pra eu escolher o prato com a minha esposa? Aí ele saiu e nem respondeu pra mim. Virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. Entendeu? E aí, não foi uma boa experiência. E aí, eu comentei isso no Instagram. Cara, antes de eu pagar a conta, velho. E eu não comentei qual era o restaurante. Não comentou o restaurante? É lógico. Deu os nomes aos bois. Alguém que te segue, conhece o dono do restaurante, que conhece o gerente... Alguém que me segue, reconheceu a cadeira. Porque eu não mostrei o restaurante. Eu fiquei só aqui, ó. E brinquei com a Tati. Cara, antes de eu pagar a conta, o cara veio desesperado. Por quê? Os clientes começaram a ligar lá. Ah. Aí os clientes começaram a ligar lá. Entendeu? E aí, ele veio se explicar. Ele, não, eu queria te explicar que tava fechando. Eu falei, não. Eu falei assim, ó. Eu entendo que tava fechando. Mas no momento que você permite a abertura do restaurante, o fechamento do restaurante da tua hora... Você permite a entrada do cliente. Eu quero ser atendido da mesma forma. Sim. Eu tô pagando. Então, o restaurante está pra fechar, não tira de mim o direito de ser tão bem atendido... Quanto os outros. Quanto os outros. Perfeito. Aí a gente se entendeu tudo, mas aí depois o dono do restaurante no outro dia me ligou, então... Vem almoçar aqui. Foi. Foi. Não, cortesia. É, não. Mas eu não fui almoçar lá. Mas ele veio, pediu desculpa. Falou que ia fazer uma reunião, tudo. Que isso não ia acontecer novamente, tudo. Eu entendi o lado dele, entendeu? Mas eu também expus o meu lado. Falei, ó. Lógico. Eu falei assim, olha, eu sou empresário. Como empresário, eu me sinto no dever de dar esse feedback pra você, porque é a tua empresa. E toda empresa pode ser evoluída. Perfeito. E às vezes ela sai um pouco da diretriz. Perfeito. Mas foi tudo bem, tá tudo bem, não tem mais mal entendido nenhum. Mas antes de eu pagar a conta, velho, o homem já veio branco, tadinho. Pálido. E eu tive a preocupação de não expor o restaurante. Perfeito. Elegante. Exato. Resumindo, no final da experiência o Renato falou, quanto você quer nesse restaurante? É tipo o Bruce Wayne, no final do Superman, que ele chega assim, nossa, que legal, o banco devolveu a minha casa. Aí o Bruce Wayne olha pra ele assim, eu comprei o banco. Ele, ah, tá bom, Renato Cariani, vai ver a conta. Não, 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 do restaurante, quanto você quer nesse daqui?